Muito se fala hoje da mobilidade nas cidades. Vivemos num trânsito cada vez mais caótico, sobretudo nos grandes centros urbanos. E isso tem uma razão principal. Lá pelos idos de 1950, 75% da população vivia na zona rural. E essa proporção está se invertendo. Estima-se que até 2050, 75% da população passe a viver nas cidades. Qual é a saída para isso tudo? Mobilidade. Esse é o assunto de hoje. Meu nome é Luciano Doll e esse é o canal Faça Diferente. Smart Mobility ou mobilidade inteligente é um dos sete critérios que a União Europeia definiu para representar o conceito de uma cidade inteligente, uma Smart City. E hoje chovem ideias e sugestões para resolver o problema da mobilidade nas cidades. Na moda estão os carros elétricos e os carros autônomos. Agora vem cá, você acha mesmo que trocar todos os carros hoje por carros elétricos ou autônomos vai resolver o problema da mobilidade? Será que o trânsito vai ficar melhor? Ou serão os mesmos carros transitando apenas sem usar combustíveis fósseis ou então sendo guiados por computador? Isso é ótimo para resolver outros problemas, não o da mobilidade. O principal gargalo da mobilidade hoje não exige uma grande revolução tecnológica. Trata-se muito mais de uma revolução social do que tecnológica. Você tem ideia de qual é a ocupação média de um veículo hoje que está no trânsito de uma grande cidade? Olha, a média é de 1,3 passageiros, incluindo o motorista, por veículo. Você já parou para pensar quantas pessoas saem da mesma origem e vão para o mesmo destino, ou então destinos muito próximos, cada um com o seu carro? Pior ainda, alguns usando algumas caminhonetonas que ocupam o espaço de dois ou três carros. A solução mais assertiva para esse problema se chama compartilhamento. Em 2015, o Uber nem era tão popular e eu fiz uma viagem ao Chile. Fui até Vinha del Mar. Vindo de Santiago, pela estrada, parei na estação rodoviária de Vinha del Mar e para ir até o hotel, até a pousada que eu havia reservado, me orientaram a pegar o chamado táxi compartido, que nada mais era do que um táxi compartilhado, que tinha lá os seus pontos demarcados para apanhá-lo. Hoje isso é comum, o próprio Uber tem a opção chamada UberPool. E veja como as coisas estão diferentes atualmente. Recentemente eu fiz uma viagem a Goiás. Desci no aeroporto em Goiânia e o meu destino final era Caldas Novas. Eu já tinha comprado quatro passagens rodoviárias para me deslocar para a minha família, para me deslocar de Goiânia até Caldas Novas. Quando eu cheguei no aeroporto, peguei um Uber que me levaria até o hotel. Eu ficaria hospedado um dia em Goiânia. O motorista do Uber perguntou como eu iria para Caldas Novas no dia seguinte. Expliquei para ele que tinha comprado as passagens rodoviárias. Ele me perguntou quanto eu paguei as passagens. E eu expliquei que havia pago duzentos reais. E ele falou para mim, olha, eu te levo, se você conseguir cancelar as passagens, eu te levo, levo a tua família até Caldas Novas pelos mesmos duzentos reais saindo da porta do hotel onde você está hospedado em Goiânia até a porta do hotel em Caldas Novas. A ideia dos próprios cidadãos gerarem as próprias soluções de mobilidade, como essa que eu relatei agora há pouco, é a grande aposta do Waze Carpool. Conhecida pelo sistema de navegação GPS, o Waze quer agora se tornar conhecido pelo aplicativo de caronas. A ideia é tornar as caronas algo tão habitual quanto é o uso do Uber, por exemplo. A grande questão é nós mudarmos o nosso comportamento. Sebastian Junger, num livro chamado Tribby, fala que nós somos a primeira sociedade em que as pessoas se isolam, as famílias se isolam em seus próprios apartamentos e pior, as crianças têm cada uma o seu próprio quarto. O fato é que temos grande dificuldade de fazer algumas coisas coletivamente. Eu moro num condomínio que tem duzentos e sessenta e três unidades. Quantas pessoas como eu levo os seus filhos para os mesmos colégios e cada um usando o seu próprio carro? Eu vi recentemente a iniciativa de uma startup, que é uma espécie de um Uber, porém com um detalhe. Aceita apenas como motoristas mulheres e mães. O objetivo é o transporte de crianças. Eu vejo também construtoras preocupadas com projetos de apartamentos compartilháveis. Além, claro, de menos vagas na garagem e sem esquecer também de reservar um espaço para a aterrissagem de drones no telhado. É isso. Aos poucos a inovação social vai acontecendo e quem sabe o nosso mundo ficando cada vez melhor. Continue aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.